E aí pessoal, beleza? Estamos passando aqui próximo à cidade de Abuticabal, interior de São Paulo aí ó São 16 horas e 5 minutos, hoje dia 5 de agosto de 2015 Já fiz vários vídeos passando por aqui, tenho amigos meus virtuais que moram aí na região de Pradópolis Abuticabal, Serrana, Nova Serrana, Batatais, Cajuru, Casa Branca, São João da Boa Vista, Poço de Calda, Prata Águas da Prata Rapaz, aqui onde você olha é um mar de plantação de cana Plantação de cana por tudo que é lado aí Aqui vamos sair lá em plenura frontal Aqui 80 quilômetros também em Barretos E olha como tem caminhão carregado de cana aqui, esses treminhão, muito treminhão aqui, viu? Tá puxando, puxando a cana aí no meio dessas roças aí para a vasoszinha, né? Tem muito aí O sol tá vindo bem na direção, né? Tem um sombrinho aí Tá rendendo muito a viagem então, hein? E era para ter rodado mais aí, tá pesadinho, mas vamos devagarinho, né? Chega lá Para descargar sexta-feira lá em Brasília, tá bom demais Quero agradecer aí todo mundo do canal no YouTube, do Facebook Que compreende, às vezes, os vídeos que eu faço de brincadeira Que é para descontrair um pouco Eu não faço isso para agradar ninguém não Isso aí é para... É para mim mesmo descontrair, me relaxar um pouco Tirar um pouco da fadiga da estrada Então... Eu peço... Agradeço aí... Todo mundo que entende Esse tipo de brincadeira aí E não me leva para o outro lado Não quero... Vidicularizar ninguém Muito menos a profissão minha que é honrosa E que tantas as pessoas gostam e... E aplaudem Então esse tipo de aves aí Algumas brincadeiras que a gente faz aí É para descontrair Portanto, se você não gosta de nenhum tipo de humor Nenhum tipo de brincadeira No meu playlist aí no YouTube E tem ali uma... É um playlist aí... É como se fossem... As pastas dos vídeos Então tem um playlist ali Uma pasta que é o morto Então não entra lá Já não entra porque você sabe que é brincadeira Que é palhaçada Então ninguém vai lá ver Aí tem os vídeos instrucionais Vídeos de acidente Cada um tem uma pasta Lá nas pastas específicas Que você acha que é interessante para você E faça uma... Uma filtragem Agora tem cara que entra no vídeo ali Pessoas que entram no vídeo E depois ficam criticando Chamando a gente de retardado Ridicularizando a gente aí É... Problema é meu Eu faço isso para mim Para brincar Para se divertir Quem gostar gostou Quem não gostar sai fora A maioria dos meus amigos que estão aí São verdadeiros Gostam das brincadeiras Então é... É uma coisa que eu faço para... Para descontrair a mim mesmo Eu sempre fui brincalhão Sempre gostei de fazer os outros a risada E... Eu já digo Tem ali... Tem várias pastas de vídeo Se você quer ver um vídeo específico De alguma coisa ali Tipo um acidente Ou tipo uma instrução Papo de goleia É... Conversa Essas coisas ali Você pode ir lá na... Da pasta que você quer ver Especificamente aquele vídeo Agora... O vídeo... A pasta de vídeo humor É brincadeira Palhaçada Essas coisas ali Aí você pode ver Que são tudo brincadeiras Sadias Não tem... Não ofendo ninguém Nenhum tipo de religião Nenhum tipo de crédito Por raça E cultura Não... São só brincadeiras... É... Referente a minha pessoa Não... Me refiro a... A ninguém De nenhum estado Baiano Gaúcho É... Catarina Não me refiro a ninguém São brincadeiras sadias Brincadeiras só Exclusivas As palhaçadas minhas mesmo Para relaxar Descontrair Eu sempre... Às vezes alguns aí Ficam falando É... Mas tem tempo Não é que tem tempo É que... Eu trabalho aí Praticamente dirijo 16 horas 18 horas 14 horas por dia E às vezes a gente para Em qualquer lugar Para esticar as pernas Fazer um alongamento Fazer um exercício E... E aproveite e faz um vídeo de brincadeira aí Para brincar Interagir com a galera Não é que eu fico parando aí Para vocês dar risada De mim né É para... Se esticar mesmo E... Pegar e... Dar uma... Se esticar nas pernas Relaxar um pouco Agora... Eu enjeitei que... Que já fico falando mal É... Então... Tá bom galera Um abraço aí para vocês Vou deixar o vídeo Eu não gosto de fazer vídeo muito longo Vocês sabem disso Porque eu acho que... Ninguém assiste em mais que 5, 10 minutos De vídeo no Youtube Então fica... Fica muito chato Se fazer vídeo meio longo aí Falando nunca para o pai Viagem assim mesmo Você tem que descontrair Tem que relaxar Senão... Você vai ficando muito teço Vai... Capa cansando mais ainda ainda Deixa só esse vídeozinho aí De 10 minutos Inclusive eu não gosto de vídeo muito comprido Faço vídeo curtinho aí Que é para... Para não ficar muito maçante Agradeço aí Todo mundo que curte aí Bora compartilhar os vídeos aí galera Bora... Compartilha... Comenta aí... Dá joinha aí... Porque tem um... É... O canal tá crescendo aí... Tá vindo uma galerinha do... 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 De like aí... Tá... Tá pegando pesado aí... Apesar que eu não me importo com isso né... Porque... Eu não tô falando mal de ninguém... E... Se alguém tiver alguma crítica... Alguma coisa... Construtiva... Pode falar diretamente para mim aí... Não tem problema não... A gente procura sempre melhorar... Algumas coisas dá para fazer... Outras coisas não dá para fazer... O que a gente achar que desagrada muito... A gente... Exclui... Apaga... Tira... E assim vai indo... Pode ser melhorando aí... Finalzinho de tarde... Já aí ó... 4h15 da tarde... Estamos aqui na... Esqueço o nome de Sarra do Rio... Não sei se é... O Astro Luiz... Não... Não é o Astro Luiz... Essa aqui é a... Que aparece com a placa aí na frente... Galera aí da... De Abuticabal... Mandar um abraço para o meu amigo lá... Samuel Gonçalves... Lá de Barretos... Daqui a pouquinho... Eu vou parar lá no posto Guerra... Vou postar esses vídeos lá no posto Guerra... Provavelmente vocês... Estão vendo esse vídeo... Eu já estou aqui no posto... Estão postando aí o vídeo... Muita cana para cá... Muito... É... Praticamente... 90% você vê das plantações aí... É... Aqui é o Navial... São plantações aí... É... Ilimitadas aí... Muito... 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 Você anda aí horas e horas... Aí em duas... Três... Quatro horas... Do lado uma roça de cana... Então é muito... Muita... Muita cana... As usinas de açúcar aí... Daqui a pouco começam aí os ônibus rurais... Que transportam... Que transportam... Pessoal para a roça aí... E também... Estradeiro... Não deixa de ser... E... É... Antigamente eles tacavam fogo na... Nas canas para queimar... Agora não... Agora tudo para o maquinário... E é proibido né... Valeu galera... Um abraço aí... Muito obrigado... Dá um joinha aí... Curta o vídeo... Se inscreve no canal... E procure aí os vídeos antigos Tem bastante vídeo bom aí Os mais antigos aí, dá uma procurada Que vocês vão gostar aí Tem assunto de tudo que é tipo Quase 1600 vídeos aí Então tem tudo que é tipo de assunto aí Procura aí, vai nos antigos aí Nesse playlist, tem vários Tipos de vídeo aí, dá um joinha Compartilha, chama a galera aí Se inscreve no canal aí, aparece ali Se inscrever, clica ali Que sempre que vier um vídeo novo, você vai receber um anúncio